Mãe, eu tô muito braguerando! Agora sim, já tá louco! Não, eu tô filmando! Ah, tá! Maravilha! Arrima fala rija da Pantera agora, nesse Sol! Al화를 jogando os dois livros, representa o seu tempo! Vai lá! Mínio! Lá vem cortando! Agora sim, já tá louco! Até os lugares mais, O que é isso? Não, não, não. . . . . . . . . . Não, 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 não. Parabéns, você seguiu bastante tempo. Ai, não peguei assim.